...e eles do meu jeito pateta de ser, e aí eles me ajudaram. E foi assim que um patetinha como eu conseguiu o livro de histórias dourado. Pateta, é por isso que gostamos de você, porque você é pateta! E nós amamos você desse jeitinho! Oh, puxa! Puxa vida, que história maravilhosa! Eu concordo, professor! O professor está com sono. Está na hora do Ludovico cansadinho dormir. Boa noite, pessoal! Boa noite, professor! Cuidado com os monstros debaixo da cama! Obrigado por ajudar o pateta a pegar o livro de histórias dourado na Terra dos Contos de Fadas. Vivemos uma aventura bem legal, quer dizer, uma aventura bem pateta. E nós nos divertimos muito também. Agora, antes de dormirmos, tem mais uma coisinha legal para fazer. Levante... E faça Mickey dança usando o seu pijama! Legal! 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 Legal, legal, que dia legal! Está na mão, é só ação! A gente achou a solução! Legal, 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 que dia legal! Vai, pessoal, fazendo a Mickey dança, como eu! Bate os braços como um pássaro e chuta as pernas! Isso mesmo! Que dia sensacional! Legal, legal, que dia legal! Vamos caprichar na diversão! Correr, pular, sair do chão! Legal, legal, que dia legal! Poxa, minha história me deu um sonhinho! Um até mais do Mickey Mouse! Vida casa do... Bom sonho especial! Obrigado pela visita! E boa noite pra todo mundo! O papeta contou uma história legal! E nos levou a um alegre final! Nos livros tudo pode ser encontrado! Como cavaleiros com dragões alados! E uma bela! Uma flora! E o que desejar! Mil histórias como os livros podemos contar! O schão é um sagu! A-ra! A-ra! Have-Eu e'to! A-ra!